O que eu não posso fazer quando eu jogo a corda. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu pego ela, jogando a corda no pescoço dela. E o que ela não pode fazer. Então ela está lá, eu quero tentar. Já mudou a mula. Se ela já está sentindo pressão e eu for para cima dela, vai aumentar a pressão. Se a minha estrutura aqui é forte é uma coisa, se a minha estrutura aqui é fraca é outra. Se eu tenho só uma arame de choque, por exemplo, consigo pegar ela, até consigo. Porque a minha pressão vai ser pouca. Então de acordo com o que é a seca que eu estou usando, é o tanto de pressão que eu vou usar nela. E eu quero pegar ela. A hora que eu levar a corda nela, ela vai querer sair. Se ela não sair, se virasse de bunda para mim, eu jogo a corda e eu ponho pressão. Mas ela está saindo. Então deixa ela sair e andar. Quanto mais calmo eu for, mais fácil de pegar. Quanto mais nervoso, mais ansioso eu for, mais difícil vai ser de pegar. Os... Os... Viola. Acostou na cerca de bunda para mim, não está? Agora eu vou lá e faço assim. Viola. E aí eu tiro a pressão de novo. Os... Toda vez que o meu animal parar de bunda para mim, pode ser no piquete, na cocheira, no qualquer lugar, eu ponho pressão. Eu quero que ela sempre pare de frente para mim. Parou agora de frente. Aí eu tiro a pressão. Tiro a pressão qual é a forma? Parar de olhar, posso abaixar o corpo, posso sair andando dela. Mas se ela para de costa para mim, é o que eu não posso deixar acontecer. Parou de costa, está errado.